Vamos lá, Rosinho. Mas eu tô realizando meus sonhos hoje, porque o Chico Rui Paraná, quando eu morava em Brasília, eu abria show pra eles. Eles davam a oportunidade de abrir show. Mas quem me inspirou a cantar foi Milionários É Rico. O que você cantava com? Eu cantava com o Milionários do Chico Rui Paraná, que a música é essa. Boteco do Ratinho! Tem o cantor Juliano César, Marcos, Paulo e Marcelo, Milionários de É Rico, Chico Rui Paraná. E eu tô aqui com um camarada que tá me devendo. Você deve tá me devendo, porque faz muito tempo que você não me procura. O cara quando tá devendo pra gente, deve tá me devendo. Eu não lembro, mas ele tá me devendo. Porque faz três anos que eu não vejo eles. Você deve tá me devendo, você corre quando você deve, eu conheço. Olha aqui. Na dupla Marcos, Paulo e Marcelo. O Marcos Paulo é o meu filho mais novo. Marcos Paulo. Marcos Paulo. O Marcelo é filho dele? O Marcelo é o filho de um amigo nosso, muito querido, amigo do Zé, muito querido. Sim, sim. É o Max. E quem que faz a primeira e quem que faz a segunda? O Marcelo faz a primeira e o Marcos Paulo faz a segunda. Aquilo de camisa vermelha ou o Marcelo? É o camisa preta. É quem? É o Marcelo. É o Marcelo. O outro é teu filho. O Marcos Paulo é o filho do milionário. É minha cara? É a tua cara. É. Se eles deram um showzato. Agora aquele outro lá. Aquele outro lá tá me devendo. Tá me devendo. Tá me devendo. Ô, Ratinho. O cara quando some da minha vida assim, ele tá devendo. Deixa eu te falar uma coisa pra você. É que eu esqueço. Aqui é filho dele, tudo. Mas eu também tô no testamento dele. Que ótimo. Olha aqui. Você não vai cantar aqui hoje? Juliano. Eu vou cantar uma música com o Milionário Zé Rico. Vai cantar a coisa? Participar comigo. Juliano César. Vamos cantar uma com o Milionário Zé Rico? Vem cá, Juliano. Agora. Você gravou essa música com ele, não? Eu gravei com o Milionário Zé Rico. Tive a felicidade e o prazer de ter a participação do Milionário Zé Rico. Que é do Joel Marcos. Faz ela. Onde é que tá o Joel Marcos? Joel Marcos é fazendeiro agora. Tem uma fazenda de café ali, aqui em Minas Gerais. Caconde, Caconde. Muito bem, Caconde. E hoje, Ratio, eu tô realizando um sonho meu. Eu quero pedir a sua permissão e quero complementar aquele cidadão lá. Que é grande e profissional, que eu tenho um respeito muito grande por aquele que defendeu as cores do Palmeiras. Ah, o Serjão. Serjão. Meu irmão. Ó o goleiro do Palmeiras. Um abraço carinhoso, Serjão. Cadê meu filho? Cadê meu filho? Tá aí? Chama o meu Rafael aqui. Vamos lá. Aí. Mas eu tô realizando meus sonhos hoje, porque o Chico aí em Paraná, quando eu morava em Brasília, eu abria show pra eles. Eles davam a oportunidade de abrir show. Mas quem me inspirou a cantar foi Milionário Zé Rico. Então... Eu cantava com o Milionário do Chico aí em Paraná, que a música é assim. Viu seus olhos brilhando de tanto amor. Se é sucesso, né? Então resolvi me entregar. Você é bom demais. Você é bom demais. Vai, Kepela, vai. Você se tornou meu mundo. É tudo um improviso aqui. Foi essa a boca. Foi essa a boca. Quase morri o momento em que fiquei sabendo Que lhe perdeu, amor, eu estava Quem será o meu amor? Por que me traiu o que exigei? Vem arrancar essa dor que você voltou Dentro do meu peito Vem cá, meu filho Vem cá, meu filho Rafael Vem cá, meu filho Esse é meu filho, um dos gêmeos, o outro não pode vir Vem aqui, quando ele aparece aqui, vai dar um beijo no pai Solta, meu filho Você canta essas músicas também? Posso muito Mas desafina até Ele vai bater pra um Ele vai na casa dele pra fazer isso Só que ele começa a cantar, é pra mim ir embora Não, lógico É que eu já estou cansado, quero expulsar o povo Solta a voz, né? Tá, obrigado filho, é um beijo Vou cantar, vai lá Vai lá, vai lá Eu tenho fé Abre meu mundo inteiro a ela Meu carinho fiz abrigo Pra manter ela comigo dentro do meu coração Eu tenho fé Eu tenho fé Eu juro que fiz mais que confundir Mas o que fiz não foi bastante Ela foi a cada instante Descobrindo outra paixão Mas ela não quis Se ela não quis ficar comigo e foi você Ela escolheu Se ela quer um novo sonho pra viver É um dia em seu Eu só preciso admitir e compreender Que não deu certo Mas ela feliz Não a censure se ela foi te procurar Eu a deixei partir Melhor amigo que você sei que não há Não tente me despedir Eu só te peço que não deixe ela chorar Mas ela feliz Eu só te peço que não tem Mas eu entendi Essa vida ninguém é de mim Eu tentei Prendi meus lábios em seus lábios E quanto mais eu lhe beijava Quanto mais a hora eu lhe entregava Mesmo assim não quis ficar Eu tentei Mas não mudei seu sentimento Parece até que foi assim Por você meu grande amigo Ela foi se apaixonar Mas ela quis Se ela não quis ficar comigo e foi você Ela é isso que eu Se ela quer um novo sonho pra viver É um direito seu Eu só preciso admitir e compreender Que não deu certo Mas ela feliz Não acertou-me se ela foi que procura Eu a deixei para mim Melhor amigo que você sei que não há Não tente seguir Eu só te peço que não deixe ela chorar Mas ela feliz Mas ela feliz Não acertou-me se ela foi que procura Eu a deixei para mim Melhor amigo que você sei que não há Não tente seguir Eu só te peço que não deixe ela chorar Faz ela feliz Muito bonito Melhor amigo Melhor amigo Melhor amigo Melhor amigo Olha, fica agora com o Roberto Cabrinha Obrigado, viu, Melhor amigo Obrigado 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 Um abraço Chico Rei do Paraná Marcelo Chico Rei do Paraná Marcelo Chico Rei do César A vocês Vocês dois que caem embora Vocês dois que vim Vamos lá Quem vai ficar com o Roberto Cabrinha Agora, Conexão Repórter SBT Compartilho Malante Brasil Conexão Repórter Música Legenda Adriana Zanotto